Olha aqui essas imagens, ó, desfocadas aí atrás. São os corpos daqueles oito suspeitos que foram mortos pela polícia nesta quarta-feira na cidade de Araçu, a 70 quilômetros de Goiânia. Policiais dizem que foram recebidos a bala quando chegaram na chacra onde os suspeitos estavam escondidos. Eles revidaram e essas oito pessoas foram mortas lá nessa chacra na zona rural de Araçu. Foram encontradas armas, munições, rádios transmissores, explosivos e celulares. Segundo a polícia, eles estavam planejando assaltar agências bancárias do estado de Goiás utilizando o modo novo cangaço. Ou seja, aquele modo em que eles tomam completamente o controle da cidade e fazem, inclusive, pessoas reféns. Segundo a Polícia Militar de Goiás, todos que morreram são do interior de São Paulo e têm passagens para o roubo de carga e por roubo a banco. Nós voltamos a qualquer momento aqui na TV10 e no site Goiás 24 Horas. Aguarde!